Já vamos pegar um pouquinho do pessoal aqui no lobby. Da Nel ficou o Gasper, Predador, Operador e o Tornado, que não é da Nel, mas tá aqui. O Michel, Samuel, GLR e B4, 333 na equipe 2. Equipe 3, Broly, RDN e Capudo da Fox. Não sei se vai entrar mais um. O time 4, BBS, Colombiano, Vini, SX e Neném. E eu já informo o restante do pessoal que tá nas outras posições ali. No time 6 tem o Torres e o Crush. No time 7, o pessoal da STK, Cante, Pia, Coringa e Pereira. Entrou o Crush ali no PSG. Equipe 10, Ousado e Netrox. No time 12, Príncipe, Bandido e Pesa. Entrou o Bern, ZX. Berns, né? O time 10 ali. Tá começando a entrar o pessoal que falta. O time da Fox agora completo com Broly, RDN, Capudo e JDB. E é isso, vamos que vamos. O pessoal da Nel já pulou. Será que vão o Factor ou será que vão o Pochinox? Acho que eles vão o Pochinox, hein? Vamos ver se tem mais alguém caindo com eles ali. O pessoal do time 2 tá caindo lá em Nam Village. O pessoal da Fox tá caindo em Mars Electric. O pessoal caiu em Graveyard no cemitério ali, o pessoal do time 4. O time 6 caiu em Observatório, então provavelmente vai tretar com o time 4 que tá ali embaixo, né? Vai seguindo a rota de Observatório e descendo. Tem mais gente em Mars Electric tentando subir ali pra pegar a Tiroleza. Tem gente em Shipyard. Tem gente que caiu em Bimas Act, o time 10. E vamos lá, vamos pra galera da Nel. Vamos ver aqui como é que eles estão. Já morreu um ou desconectou, né? Vamos lá, o pessoal tá em Pochinox. Vai pegar um lootzinho bacana ali. Só que fica perto de Mars Electric, né? Se o pessoal vir por baixo ali de Mars, já dá treta. Esse celeiro, eu não gosto de celeiro, mano. Dou um azar dentro de celeiro que eu sempre morro. Se alguém matou-se, ele caiu. Se não tinha a kill, tem o Pesa que matou, então ele foi morto e não caiu. Então já tem a visão boa ali de Mars. Então já tem a visão boa ali de Mars. O pessoal tá indo em direção à Factory. Deixa eu dar uma olhada nos outros times, se tem alguém perto deles. Não, o pessoal ainda tá em Mars. Aí provavelmente desce pra lá, ó. Desce pra Factory. Opa, aqui já tá tendo uma treta. Vamos pegar a treta aqui pra dar uma olhada. Na movimentação dos caras também. É bom também ver como o pessoal joga. O pessoal trocou bem ali, hein? O pessoal do time 4 ali, hein? O pessoal do time 4 ali, hein? Tentou mais perder o cara ainda. Vamos voltar pro pessoal do anel. Sempre focando eles pra eles poderem olhar a movimentação deles depois. Se a gente tiver a coquinha pra mandar, se tiver algum diamantinho pra mandar algum presente aí, fica à vontade, galera. Pra comentar também. Valeu, Gabriel. Muito obrigado, viu? Pode ficar conversando, mano. Não me atrapalha em nada, viu? Pode mandar mensagem no chat aí. Como é treino, então é bem de boa pra ficar conversando. Será que a galera tá vindo? Não, o pessoal preferiu ir pra Cotatu ali, o pessoal que tava indo lá naquela direção. Tá tendo troca novamente aqui, ó. Em observatório, provavelmente é aquele time que tava em observatório e desceu pra cemitério, ó. Foi se curar sem botar o gel. Parece eu, cara. Eu faço essas de querer me curar. E acabo tomando porque eu vou me curar no aberto. O time 6 já foi totalmente eliminado. E o restante permanece vivos, mano. Eu vou sempre acompanhando pra ver se tem alguém perto pra pegar as trocas da Nel. Nel tá indo pela Factory, subindo pra Clock e provavelmente vamos pra Pique, né? Sim, mas é bom tu pegar times, assim, pra competitivo. Jogar, tipo assim, não que o treino entre o pessoal da própria guilda não seja bom. Mas é bom pegar umas guildas diferentes, que daí tu não começa a ver outro tipo de movimentação, outro tipo de tática. E vai começar a ter troca aqui, hein? Eles subiram o Pique. O Drone pegou todo mundo ali, eles já sabem que tem no mínimo um time inteiro. Logo pra frente ali, ó. Provavelmente o pessoal tá lá no celeiro, velho. Ou no celeiro ou na casa de dois andares lá. Mais puxado pra esquerda, mas... Pelo posicionamento eles estão no celeiro. Esse celeiro aí já... Já me matou alguma vez. Já estão trocando. Vamos tentar o flanco. Já caiu o operador. Protegeu ali na caixa de energia. Conseguiu o resultado. Tá usando granada. Tá usando a cura e a cura do Alok, então vai... E teve mais gente. Derrubou de novo ali no flanco, ó. Do celeiro. E aí a granadinha não perdoa. O tornado ainda tá ali, mas... Tá um... Tá duas equipes. Tá vindo uma por baixo. Ali onde eles estão. E tá vindo outra pelo flanco, mano. O Gasper já tá indo em direção a... Firmazact. Vai deixar pra lá. Vai pegar mais visão. Aí, ó. Deu o famoso dois capas vermelhos ali. Deu bastante dano. Gente, por dentro... Opa! Tomou um de 120, um de 154. Já deitou o primeiro, finalizou. Nice, Gasper! E os caras colocaram um gelzinho lá pra tentar erguer o cara que caiu, hein? O tornado ainda tá lá na treta. Vai tentar sair de lá. Ou vai tentar pegar uma kill? Tão acompanhando aqui. Tô bem no cantinho pra tentar se proteger. Pessoal tá voltando pra dar o... Cover up pra ele. Não tinha mais ninguém atrás do gel ali. Tem mina ali, ó. Se estourar o gel... Toma o pênalti da mina. E segue o tiro. E segue o tiro. Essa puxada pra dar o capa aqui eu me atrapalho, mano. Eu acabo esquecendo de subir. E acabo perdendo muito a kill por causa disso, mano. O pessoal disse que no emulador é mais fácil de fazer. Mas eu ainda não consegui achar uma sense boa pra subir. O cara correu na direita lá. Não sei se eles pegaram. Pegaram a visão? Pegaram. Mas tem gente ali no celeiro ainda. Eu acho que tem gente no segundo andar de celeiro. Não é só aquele cara que correu, não. Não, tem mais ninguém lá, não. Era aquele cara que correu mesmo. E aí vem uma Danger Zone pra atrapalhar toda a movimentação, hein? Será que o cara correu ou será que ele ficou dentro da casa? Carlos PUBG, parabéns por ter ganhado o diamantinho. Não, não. E tá tendo troca ali, hein? Deu 150. Acho que derrubou, hein? Acho que derrubou o cara lá, hein? O Gasper é um posicionamento muito bom pra pegar eles na varanda ali, ó. Tentou finalizar, não conseguiu. Ele tava caído. O cara vai colocar um gelzinho ali e vai tentar levantar, mano. O cara vai colocar um gelzinho ali e vai tentar levantar, mano. Os caras são... Deu dano, mas não subiu o dano ali, hein? Acertou porque deu pra ver o sangue, mas não... Não mostrou os números subindo, né? Só basicamente tá numa casa... Uma casa do lado da outra, né? A safe vai fechar em pique. É só pra saber pra que lado ela vai fechar a próxima, né? A questão é se os caras saírem por trás e virem na casa que eles estão, né? Os caras vêm ali e pegam eles tudo na casa aqui. E agora os caras sabem a posição deles, né? Pronto, ó. Tem gente embaixo ali já. Pelo menos o drone passou e já avisou, ó. Tem dois nas costas e um na frente. Tem gente lá nas casas aqui embaixo. Tem gente lá nas casas aqui embaixo. Tá tendo tiro ali na casa, hein? Tá tendo troca. O que pode ser bom. O cara eliminando o problema pra eles, porém... 18 vivos ainda. O Predador tomou tiro, tá caído. O Gasper tá ali do ladinho dele. Vamos ver se... Já vai colocar o gelzinho e dá tempo de erguer. Ou seja, tem mais gente. Já dá pra ouvir os barulhos de passos já. Olha, o que eu sabia, Joseph, do antigo recrutamento... Era level 55. Aí tem que ver amanhã. Amanhã eu passo mais informações durante a peneira mesmo. Eu vou apertar pro pessoal os requisitos que precisa e eu passo tudo em live. Se o pessoal começar a meter granada ali, vai complicar, mano. Carinha do ladinho ali, ó. Se a gente tem Discord, tem sim, mano. Vai tentar o rush ali. O cara vai tentar erguer. Não vai ter mais como erguer. O cara já tá finalizado. Antepenúltimo, é safe já. Me adiciona, ô Joseph. Vou te passar aí o meu Discord. Só não vou entrar nele hoje, tá? Mas aí eu te aceito amanhã. O Predador caiu ali. Vem o Zé Costinha e ele vai levar ele. Põe um 2x1 ali. Tá trocando com o Gasper. Ele também perdeu bastante vida. Vamos ver se o Tornado consegue dar um cover pra ele. Não foi finalizado também. Sobrou só o Gasper. Eita! E morreu de lança ali, hein? E vamos seguindo agora. Os gurias morreram aqui, mas vamos seguindo os demais. O cara tá sozinho e tá metendo granada na galera. Não tá com medo não, hein? Deixa eu só atualizar aqui a lista. Olha isso! O cara foi contra os caras e conseguiu ganhar. Tenho sim. Procura por esse nome aqui lá. Eu só não posso falar porque agora a plataforma proíbe de falar esse nome. Vou achar na tela as informações aqui. Tornado. 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 Tornado.